Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Te mostro o meu melhor, te mostro o meu melhor A vida de solteiro que eu sonhava não é bem assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Você que vai lembrar Que estou esperando Dá seu nome pra eu marcar, Joelma, dá o nome E quando você vai poder comprovar Está fraco Beleza? Cadê? O pezinho Peixinho E aí Tchau.